Dando continuidade ao módulo 3 do curso Projeto Conceitual de Aeronaves, iniciamos agora o capítulo sobre análise de negócio. E esse capítulo aqui é sobre um assunto que talvez seja um dos menos abordados pela literatura convencional de estudos conceituais de aeronaves, no entanto, sendo talvez um dos assuntos mais importantes, extremamente relevante, uma vez que é a análise de negócio que vai nos ajudar a responder a pergunta tão importante de um estudo conceitual, que é e aí, vale a pena ou não prosseguir com esse projeto? Então, todas as outras disciplinas, todas as etapas do processo que nós vimos até aqui, elas ajudam a gente a construir a base de conhecimento necessária para a gente fazer esse tipo de avaliação. Elas servem para caracterizar, então, quão apto a solução técnica está em relação ao que é necessário para atender um determinado problema. No entanto, não basta a gente quantificar os custos que a gente falou no capítulo anterior para saber se vale a pena ou não o negócio. Então, a gente precisa realmente dar um passo adiante e fazer uma avaliação de business case para aí sim ter uma noção do overview completo da solução em termos de viabilidade técnico-econômica, que é realmente o nosso grande objetivo ao término de um estudo conceitual. Então, para isso, nesse capítulo aqui, nós iremos passar pelos seguintes itens. A gente vai ter uma discussão bastante importante aqui da definição da relação entre custo, preço e lucro. Em seguida, a gente vai falar sobre a definição do posicionamento de mercado do produto, a definição do preço de venda, definição do volume de venda, análise de indicadores financeiros. E encerramos, então, o capítulo e o módulo com uma introdução ao projeto orientado a valor, chamado BDD, Value Driven Design. Então, começando aqui com essa definição bastante importante aqui da relação entre custo, preço e lucro. Então, aqui de maneira bastante simplista, a gente tem aqui que lucro, ele é essencialmente a diferença entre preço e custo. Logo, preço é o custo acrescido de um determinado lucro, certo? Então, aqui no nosso diagrama de barras, a gente tem aqui o preço e o lucro é essencialmente a diferença aqui. No entanto, aqui o nosso paradigma é que isso daqui está certo e isso daqui está errado. E por quê? Porque matematicamente as duas coisas são similares, elas são equivalentes. Mas qual que é a diferença, a nuance que eu quero trazer para vocês? Quero que vocês realmente saiam daqui com isso bem enraizado. O preço é definido pelo mercado em função das características do produto e do cenário competitivo e ele independe do custo do fabricante para produzir aquele produto ou serviço. Ou seja, o preço é uma coisa que é definida pelo mercado em função das características do produto e do cenário competitivo. O custo representa as despesas necessárias para um dado fabricante materializar um produto ou serviço e disponibilizá-lo ao mercado. E o lucro é uma consequência do valor de mercado do produto relacionado ao seu posicionamento competitivo e da eficiência de custo do fabricante. Então o takeaway que eu quero que vocês levem é que é uma prática errônea a gente construir o preço do produto a partir de uma estimativa de custo e acrescendo-se, então, um lucro meta. Não é a forma mais apropriada de se estabelecer o preço, uma vez que o preço vai estar ligado com competitividade e cenário de mercado. Está bom, pessoal? Então, vamos falar agora sobre definição do posicionamento de mercado do produto. Então, a gente pode imaginar aqui que a competitividade tem três pilares. A gente pode pensar, então, num pilar de competência técnica e tecnológica. A gente pode pensar num pilar de eficiência operacional, associado, então, à base de custos. E a gente pode pensar num pilar de posicionamento competitivo. O pilar de competência técnica e tecnológica, ele está caracterizado, então, pelo know-how para desenvolver, produzir, vender e suportar produtos complexos e de alto valor tecnológico com capacidades e funcionalidades excelentes, ou seja, dentro do estado da arte. Então, pessoal, esse pilar é um pilar que todo fabricante aeronáutico busca, então, continuamente desenvolver e aprimorar seus processos e tecnologias e fazer seus desenvolvimentos tecnológicos, visando... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.